Alex Montenegro, eu estou aqui na Guarda Municipal de Pacajus, ao lado dele mais uma vez, Comandante Jorge Luiz. Hoje pela manhã, fui surpreendido com a mensagem do meu celular, por uma ocorrência que o Comandante me mandou, e eu fiquei muito surpreso com essa ocorrência, né Comandante? Maria da Penha em Pacajus. Bom dia Alex Montenegro, bom dia a todos, né? É bom, a gente sempre está frisando a questão da divulgação, né? Da satisfação à população, né? E essa ocorrência que a equipe ontem atendeu, né? Uma ocorrência de Maria da Penha, né? Uma situação onde o agressor agrediu a sua ex-companheira, e a equipe foi solicitada, né? E de pronto, atendeu, onde o elemento lá, altamente alterado, se estava ou não, sobre uso de entorpecentes, de drogas, né? Bebida alcoólica, mas está alterado, né? Pegou a... fez uso de uma faca, né? A gente tem as imagens aí na faca, né? E a equipe de pronta, preparada, né? A equipe, inclusive, posso dar destaque aqui, que é do Getan, que estava na viatura, né? Então a equipe preparada fez o uso da Spark, né? A arma de choque, como se chama, né? E conteve, né? Um disparo, né? E o indivíduo lá foi contido, foi algemado, foi conduzido para o hospital, para ser feito, né? O recolhimento dos dardos, né? Que esse equipamento, ele é utilizado os dardos, né? Da Spark, né? A arma de choque, que somos... O que utilizamos, somos preparados, temos a capacidade de usar isso e somos amparados por lei para utilizar esse equipamento, né? Então, foi conduzido para o hospital para ser retirado pelo médico, né? Todo procedimento e depois conduzido na delegacia e foi feito o procedimento na delegacia platonista. Alex Montenegro, telespectadores da TV Web Liberdade, Secretaria Municipal de Segurança Pública e Transporte, Guarda Civil Municipal de Pacajus, Getan, Grupamento Tático Motorizado. É a equipe do Getan, né? Na data do dia 26 de setembro de 2022, às 21h25, foi preso aí esse rapaz na rua Raimundo Rego, do bairro Cruz das Almas. Natureza da ocorrência, violência doméstica. Lei Maria da Penha, acusado Alisson Almeida Souza, o histórico da ocorrência. A equipe Getan 2 foi aí acionada para a rua Raimundo Rego, do bairro Cruz das Almas, para uma possível violência doméstica. Isso aí é uma ocorrência que teve ontem aqui em Pacajus. Comandante Jorge Luiz, falando de coisa boa. Ontem, acompanhamos aí nas redes sociais da Prefeitura Municipal de Pacajus o lançamento do concurso público do nosso município, no qual eu acabo de vir com uma entrevista com o presidente do Legislativo, no qual já se encontra o projeto lá para ser votado em uma extraordinária amanhã, quinta-feira. Momento muito importante, mais uma vez, um grande ponto na nossa segurança, comandante. É, de suma importância, né? O prefeito Bruno e a gestão, o nosso secretário, né? Todos os secretários, né? Mais especial, o nosso secretário faz parte da segurança pública, né? Todos estão de parabéns. É um feito histórico, né? É um concurso que está aí bombando, né? Todo mundo está eufórico, né? A parte da segurança, né? 50 vagas, né? Onde vai somar, né? Esse pessoal, essa turma que vai entrar, né? É um concurso muito, muito significativo, de suma importância, né? Para a instituição, para a Secretaria de Segurança, né? Onde vai melhorar o atendimento, vamos ter mais viatura, mais homens na rua, né? Quem ganha com isso? A população. Porque a gestão do prefeito, a gente sempre vê o movimento, é uma gestão que preza o quê? Atender o povo, atender a maioria. Então, o prefeito, nesse quesito aí, está de parabéns em várias, várias situações de investimento da Secretaria de Segurança. Eu falo pela Secretaria, mas tem outros investimentos. A gente tem que falar da nossa Secretaria, e daí, especialmente, a Guarda. Então, a Guarda está toda forte. Tivemos aí também, vamos ter, se Deus quiser, já está 90, pode dizer assim, 99% confirmado já, né? Só posso dizer 100% concretizado, mas já está 99% concretizado o nosso PCCS, né? Então, isso aí é uma vitória tremenda, né? Nosso PCCS, que é o plano de cargos, plano de cargos e carreiras, né? Então, nós estamos em estado de êxtase. A Guarda está em lua de mel, pode-se dizer assim. Todo mundo está satisfeito, todo mundo está feliz demais com essa adesão desse concurso e com esse PCC que nós estamos recebendo. Nós estamos durmente de alegria, pode-se dizer assim. Graças a Deus que o prefeito Bruno tem esses olhos, esses bons olhos para a Secretaria de Segurança, especialmente para a Guarda, né? Então, torna a dizer. Quem ganha? A população de Pacajus. Então, está todo mundo de parabéns, todo mundo também está cumprindo suas missões. Aqui eu parabenizo todas as equipes, os chefes de equipe que a gente não trabalha só, nosso subcomandante, nosso subcomandante, o coordenador do SEFICO, o Valmer, e toda situação favorável à Guarda também, ao nosso secretário, né? Secretário de Segurança Zé Filho, Carvalho, esse guerreiro que tem lutado, que tem batalhado por melhoria, por benfeitoria, tudo que é de bom para a Guarda, também tem um dedo, tem à frente o secretário, né? E com, no mais, o prefeito e a gestão, a gente está aqui para somar. Graças a Deus a gente tem todo apoio como comandante, né? E a gente está gratificante, e é dar um orgulho a mais, né? Cada vez mais a gente trabalhar numa gestão que tem uns bons olhos, tanto na parte salarial, como na parte de investimento, de equipamento, de material. Hoje a Guarda está show de bola, pode-se dizer. Então, quero aqui, desde mão, só para dizer que esse concurso, só quem ganha a população, porque é mais homens na rua, mais viaturas na rua, e se Deus quiser, a criminalidade que corra, que a Guarda está aí. O maior concurso no município de Pacajus, né? Demorou, mas graças a Deus veio, veio com louvor, veio com grande sucesso, veio com grande resultado. Comandante Jorge Luiz, algo mais? Só para dizer que estamos à disposição, né? De outras ocorrências relevantes, a gente está solicitando a imprensa para divulgar, né? Precisou da Guarda? Liga 153, também liga para a Polícia Militar, a gente sempre reforça, ligou para a Guarda 153, também liga para o 190 Polícia Militar, estamos à disposição, dias melhores, cada dia melhores, graças a Deus. Com imagens de Davidson Carvalho, Paulo Ricardo para o programa Ponto a Ponto na TV.